O rio amazônia, o rio da nossa Amazônia, a ciranda pera branca, apresenta mais uma canção desse momento, mais uma cirandada, expressão verde, dourada e branca, aí vem a alegoria sensacional. O sol e a lua se encontram num amor único, lenda amazônica, mitos e lendas, a origem do rio amazônia. E no sol e a lua se encontram num amor único, lenda amazônia, em céus e lendas, a origem do rio amazônia. Tira essa caminhada, tira a bandida do Brasil Oh, 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 oh Camina Zé! Olha só, olha e velho, e o que tem que não tem Nossa resposta, se me achar, da campanção Por que eu dou a lua e com a beleza Eu sei que me vai esquecer, me enlouquecer Enche os meus olhos com o remolado e esse ligado na porta do pé Sensação! É que sou o remolado direta O remolado e esse ligado na porta do pé Sensação! Inspiração! E o mundo pra lhe limita, tornei pra atualizar Se me enlouquecerá Oh, 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 oh E o mundo pra lhe limita, tornei pra lhe limita E o mundo pra lhe limita, tornei pra trazer Porque eu coro ali Mas a galera vibra Não, 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 não